Música Ex-ministro MCA no atual deputado partido PD, o inicial AC, o arguido na enrua, o inicial ASS, no DZGM, Ministério Público, Lijusi Procuradora Lidia Soares, acusa o arguido na entolo, não é desconfia e envolve o crime de participação na economia, não é negocio administração danosa, não é previsto o artigo Atosrua Ritunulo Recensia. No artigo Atosrua Ritunulo Recensia, o Código Penal Timor-Leste relaciona o projeto de produção mas infatuc, não é atabai, não é atinando em rua, no Recensio Lima. A primeira instância dele, Lijusi Juiz Colectivo, Ana Paula Fonseca, Ivan Suritai, no Ercília de Jesus, Rona Uluc, arguido a ASS, o defor na declaração, quando a baninha envolvimento e a caso refere. Arguido a C declara, Lijusi Encontro Alargada. Ministério decide, nem a Maxai Hanessam, vice-coordenador, do Grupo Produção Massin. Mas que não é, arguido, racicla, já tenei, quando a pedido, Grupo Nian, do Ministério, o de Ritunulo Osan, para a implementação do projeto de referência. Mas bem, arguido, reconhece, há muito com o Manuel, no Paulo, mas calo o levantamento Osan da rua, o montante primeiro, Ritunulo Recensia, no segundo, basic Ritunulo Recensia, o Ciconta Bancária, Grupo Nian. Já foi, Rona, arguido, Tribunal Decidi Adia Rikas Julgamento Baloronceluk, o de Continua Rona Arguido Siracelu. Carmelita Isaac, Tito Silva, Xiemen.